Will, bom dia. Olha só, o PICPEN entrou com um pedido de abertura de capital no Nasdaq. Eles querem rentabilizar a operação e devem levantar aí uns 100 milhões de dólares. Eu queria saber a sua opinião, por favor, sobre esse pedido de IPO aqui nos Estados Unidos. O que você está achando desse movimento do PICPEN? Boa, Giovana. Boa pergunta. Eu acho que só reforço um pouco aquilo que a gente já tem visto, que mais empresas, as empresas brasileiras já estão acessando o mercado americano. Muito investidor ainda fica se pensando se deve ou não, ou o dólar está caro ou não. A gente já viu a maior corretora hoje do Brasil, a XP, abriu seu capital nos Estados Unidos. Você tem a Stone, que é uma empresa de tecnologia. E tem muita gente que reclama, não tem muita empresa de tecnologia brasileira. Não tem muita empresa de tecnologia brasileira na bolsa brasileira. Na bolsa brasileira não tem, mas aqui nos Estados Unidos tem. Você tem a XP, que é considerada uma fintech. Você tem a Stone. Agora você vai ter o PICPEN também. Então, eu acho que é um movimento que a gente já tem visto em outros países também. Outras empresas de outros países vêm e abrem seu capital aqui nos Estados Unidos, que ainda tem essa capacidade com maior economia do mundo de atrair investidores do mundo inteiro e atrair interessados em buscar investidores do mundo inteiro. Então, o PICPEN vem para cá, obviamente abriu seu capital aqui nos Estados Unidos, aproveita múltiplos maiores, também consegue arrecadar um pouco mais. Porque, de fato, não fica restrito somente aos investidores do Brasil, que conseguem acessar uma economia que é global, um mercado que é global. É isso que a gente reitera sempre aqui nos Estados Unidos. A gente não está falando de Estados Unidos, a gente está falando de economia global, quando a gente está falando aqui. Verdade. Você acha que as empresas estão de olho e estão acompanhando aí os bons ventos dos Estados Unidos? Estão tendo os bons olhos avaliando bem, ficando atentos às boas oportunidades? Não, sem dúvida, né, Juliana? Giovana, desculpa. Tu que está aqui nos Estados Unidos, tu tem visto a ebulição desse mercado de fintechs aqui, né? A forma com que a gente transfere dinheiro, se usa o Zelle, Vimo, Cash App, enfim, cada vez mais... Na hora de fazer esse seguro, você pode usar a Lemonade, enfim, tem mais e mais empresas também nesse segmento de fintechs, assim como tem no Brasil, você tem Nubank, você tem o Banco Inter lá, tentando fazer aquela disrupção no setor, aqui nos Estados Unidos também. É um setor em ebulição. E aí o PicPay, sabendo disso, né, sabendo que esse discurso, essa tese, toda essa conversa sobre fintechs, ela está cada vez mais presente no dia a dia dos investidores aqui nos Estados Unidos, ele vem se aproveitar para também, de novo, é uma empresa, é uma fintech de um mercado relevante, grande, o Brasil, com um número muito grande também de usuários, né, o PicPay tem. Então, assim, tem um pitch, né, que a gente fala aqui, né, uma forma de vender esse seu case para investidores, que pode atrair bastante gente, um interesse realmente global e não ficar restrito somente ao interesse dos investidores brasileiros. E aí E aí